Oi, meus amores, sejam todos e todas bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, meus amores, lembram que eu tinha... eu tinha... como é que se diz? Eu passei no clínico geral hoje, pra falar a verdade, era uma médica, né amor? Aí eu passei com ela, tava marcado pras 9 horas, né? Aí eu fui, peguei o encaminhamento certinho, aí ela me perguntou, né, as dores que eu tava sentindo, aí eu falei que era na perna, e queria encaminhamento também, né, pra passar o coculista. E eu falei de uma dorzinha que eu tenho aqui no braço também, né, aqui no ombro, sabe? Ainda mais quando eu levanto o braço, às vezes eu vou colocar assim, sutiã, aí dói um pouquinho, né? Ela já me encaminhou, aí ela me passou umas receitinhas lá, uns remedinhos. Eu tomei uma injeção lá mesmo, lá no posto, né, onde eu consultei com ela. E a outra não tinha, ela me passou, no caso, duas injeções. Uma não tinha, eu tive que ir na farmácia pra poder tomar, né, e paguei ela também. Ainda bem que não foi muito caro e deu dois tipos de remédio também pra mim estar tomando, né? Aí a gente passou na farmácia, já tomei essa injeção também, né? No caso, eu tomei duas injeções hoje. Uma foi paga e a outra foi do governo mesmo, né, amor? É. Uma foi do governo mesmo. E os remédios a gente comprou, ainda bem que foi tudo baratinho. Deu quanto, amor, lá na farmácia? Deu 45. Deu 45 reais tudo, meus amores, aí eu já tomei. Aí eu vou mostrar depois o remédio ali pra vocês, né, pra mim estar tomando. E agora tem que esperar, né, meus amores? Eu agendei, né, peguei com a minha mente certinho. Aí a moça pegou o meu número, pegou o número do meu esposo, pra ele estar me ligando, né, pro dia que eles marcar o ortopedista, né, que passou eu pra passar com o ortopedista. Então agora tem que aguardar, né? E o oculista ficou pro dia 31, e agora vamos aguardar, né? E hoje é dia 18, né? Então hoje eu teria que ter ido, por isso que eu já fui. Aí tava marcado pras 9 horas, igual eu falei pra vocês. Aí eu acordei até atrasada, meus amores, vocês acreditam? Tá um frio aqui. Não sei nas cidades de vocês, mas aqui tá um frio. Então eu vou gravando aqui, meus amores, um pouquinho da nossa rotina, né? Aí eu tenho que terminar lá de lavar as roupas, que eu deixei os cobertores pra lavar hoje, né? Aqueles dois lençol que eu mostrei pra vocês e as duas cobertas. Um lençol e duas cobertas, no caso, né? Então um vento, meus amores. Então, meus amores, se vocês for novo por aqui, tá? Eu convido vocês, né? Meus amores, eu vou aproveitar pra vocês, senão eu não vou ficar cortando o vídeo. Se eu falar um pouquinho errado, é porque assim, é o começo do canal mesmo. Porque às vezes a gente fica cortando o vídeo e fica muito esquisito, sei lá. Então eu vou tá gravando assim mesmo pra vocês. Tô arrumando aqui, né, o tripé certinho. Aí eu tô ali preparando arrozinho pro meu marido. Porque quando a gente chegou aqui em casa, meus amores, já era... Era umas 11 horas que eu chego aqui em casa? Era umas 11 horas que eu chego aqui em casa. Aí ele passou no mercado, a gente comprou pão. E eu acabei comendo pão com hambúrguer e também. Mas só que ele gosta de almoçar, né? E eu acho que eu não vou almoçar, não. Aí mais tarde se der uma faminha em mim, eu como um miojinho mesmo. Tô tentando, né, meus amores, me segurar da ansiedade. Eu não vou deixar a ansiedade tomar conta de mim não, enfim. Aí depois eu vou tá mostrando o remédio pra vocês. E eu tenho que lavar lá, né? Eu vou recolher as roupas, meus amores, de ontem, do vídeo anterior que eu gravei pra vocês. Então, meus amores, se vocês forem novos por aqui, ó. Eu convido vocês a se inscrever aqui no canal, ó. Deixar muito, muito like. E eu vou deixar aqui, meus amores, na descrição do vídeo, tá bom? Eu coloquei já, eu coloquei não. Eu fiz lá o Instagram, se vocês querem lá me mandar uma mensagem de carinho, uma mensagem de bom dia, de boa noite. Eu vou adorar, tá bom? Receber, assim, a mensagem de vocês. Enfim, meus amores, vamos lá que eu vou gravando tudinho pra vocês. E vou mostrar o remédio também, tá? Aí, meus amores, tô fazendo aqui, ó, já um roezinho, ó. Pro meu marido, não sei se tá focando muito, né? Que eu acho que eu coloquei, meus amores, a ring light muito perto. Tô esquentando o feijãozinho aqui pra ele. Aí ele vai esquentar, meus amores, uns pedacinho de carne, ó. Não tem muito, tá vendo? Porque aqui a gente não liga muito pra carne, né? A gente gosta de verdura. Aí a pia, meus amores, enquanto eu tava editando o vídeo pra vocês, quando eu cheguei lá do clínico geral, do médico, né, no caso. Aí eu tava editando o vídeo pra vocês, meu marido foi lavando a louça, ó. Pra mim, porque ele não sabia editar, né? Então ele vai me ajudando, assim, na casa. A cozinha tá organizada, eu vou mostrar pra vocês logo aqui os remédios, né, que eu comprei. Eu já tomei um hoje, né, porque no caso, esse daqui, eu vou tomar, vou focar aqui pra vocês. Eu vou tomar um comprimido de 12 em 12 horas, tá vendo? Durante 10 dias, né? Vou tá tomando ele. Deixa eu ver aqui o nome. É um nome meio estranho, é... Deixa eu ver. Vou focar aqui pra vocês. Nimesulida. Alguma coisa assim, meus amores, aí eu vou tá tomando, né, de 12 em 12 horas. No caso, eu tomei 11 horas da manhã, eu vou tomar 11 horas da noite. Aí esse daqui, eu vou tomar um comprimido à noite. No caso, 8 horas da noite, ela marcou aqui pra mim, entendeu? E o nome é esse, ó. Cloridato de amitripetilina. Cada nome, né, meus amores? Mas enfim, eu vou tá tomando de noite ele. E a perna, meus amores, graças a Deus, me orou, viu? Antes de eu pegar o remédio. Mas só que eu falei pra vocês, ela dorme mais durante a noite. Não posso fazer nada com essa perna. A perna dá choque. Não posso movimentar ela, não posso drobar, não posso fazer nada. Aí a cozinha tá assim, meus amores, bem organizadinha. Tá vendo? Mostrei a pia já pra vocês. Aí, meus amores, olha. Vou aproveitar esse solzinho que tá ventando bastante, bem frio. Eu cheguei e fiquei sentada ali no sol editando o vídeo. Primeiro a gente foi comer pão. Aí, vocês vão, eu vou tá recolhendo, meus amores, do varal pra me tá colocando, né? Os lençol pra poder enxáguar o tanquinho também. Essas duas toalhas aqui que a gente tá usando, né? Porque, no caso, eu lavei as outras duas lá. A gente vai trocando, né? Essa aqui, meus amores, ó. Eu tinha lavado ontem com vocês. Esse pano. Aí, eu tenho que recolher aquelas ali. Tem umas ali também, ó. Que eu estendi ali. E eu estou aqui, meus amores, ó. Com medo do galo que ele morde. Mora, tira o galo daqui. Claro, né? Tem o medo, né, meus amores? Como é que ele não vai tirar o galo daqui? Morde. Aí, meus amores, eu tenho essas roupinhas aqui pra me recolher. E aquelas ali, ó. Vou tá recolhendo agora com vocês. Aí, eu já tinha colocado uma coxa aqui pra bater. Ignora, meus amores, o barulho do tanquinho. Que é assim mesmo. Aí, eu vou tá enxagando ela. E a água já tá bem suja, tá vendo? Bem suja mesmo. E é isso, meus amores. O que eu tô fazendo aqui, eu vou gravando pra vocês. Eu acho que eu vou tá trocando aquela água do tanquinho. Tá muito suja. Enfim. Meus amores, pensa num fio que eu tô passando. Tem um paletó. Eu tinha um paletó, mas só que ele rasgou. Nunca tive um paletó, pra falar a verdade. Eu tinha um que me doaram uma vez, mas só que ele rasgou. Eu não sei onde que eu coloquei ele. Aí, esse daqui, ó. É do meu marido. Nem serve, ó. Eu coloquei só pra ir no médico hoje. E agora, eu vou ter que tirar. Pra mim, cabalho de enxaguar a roupa. Pra ela moiar tudo. Porque eu não sei vocês, meus amores. Quando eu vou lavar a louça. Não sei se é porque eu sou gordinha. Quando eu vou lavar a louça. E roupa, eu molho tudo na minha vida. Não tem jeito. Não é roupa que vem. Tem que ficar trocando roupa toda hora. Já não tem, né? Tem que ficar trocando. Ó, meus amores. Eu ia falar pra vocês no vídeo anterior. Que eu soltei hoje o vídeo, tá? Espero que vocês vão lá e gostem também, meus amores. Mas quer deixar o like lá no vídeo. Inscrever no canal se você for novo por aqui. Ativar o sininho das notificações. E comentar bastante, meus amores. Que eu tô amando responder vocês. A companhia de vocês aqui no meu canal. Tô interagindo bastante. Tô perdendo a timidez. Ai, tô muito feliz, meus amores. Muito feliz mesmo. Nossa, eu fico... Não vejo a hora, Tim. Toda vez eu faço meu marido. Já tem que começar outro vídeo. Porque, nossa, eu tô amando gravar pra vocês. E eu espero que vocês estejam gostando também. No vídeo anterior, meus amores. Igual eu tava falando pra vocês. Era pra eu ter falado sobre o rato. Vocês acreditam que aquela ratoeira lá. Colante pegou o rato mesmo? É na segunda-feira de madrugada. Era uma e pouco da manhã, né, amor? A gente conseguiu pegar ele. Só que a ratoeira não mata. Ele, tipo... Ele gruda as patinhas e fica. Não tem como ele sair dali, né? Aí meu marido matou ele, entendeu? Eu fiquei até com dó, meus amores. Quando meu marido foi matar ele. Porque eu tenho dó. Tenho dó demais dos bichinhos, sabe? Mas eu tenho que matar, né, meus amores? É rato. E aí é muito nojento. Acho que já não se desarmaram. Enfim. Vou tá recolhendo, meus amores. Agora a roupa. E continue aí comigo no vídeo, tá bom? Então vamos lá. Tchau. 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 Meus amores. Acho que vocês perceberam que tem essa mufada e aquela ali, ó. No quintal. E esse pano aqui, ó. Essas mufadas, meus amores, eram do sofá antigo. Vocês lembram, né? Que a gente jogou fora. E essa capa era uma capa de sofá, né? Que ficava nele Aí meu marido deixou um pedacinho pros cachorrinhos As almofadas a gente deu pra eles também, né? Ainda mais agora que tá frio, né, meus amores? Aí ele cortou, né? O pedaço ali, ó, do pano, né? Da capa de sofá Que ele ia usar um pedaço que ele tá colocando no carro E deixou isso pros cachorrinhos, entendeu? Porque tá muito frio, meus amores A gente tá em dó, né? Já recolhi a roupa aqui Aí, meus amores, durante a noite a gente deixa eles Durante a noite, né? Eles sempre dormiam ali Na varandinha, onde fica o panquinho A gente deixa eles dormirem ali Primeiro a gente gostava de deixar eles dormirem no quartinho Aquele quartinho da bagunça Mas só que eles é muito danadinho O Bob não, o Bob já é mais assim Que ele já é mais velho também Agora o Pitoquinho, ele ainda é novinho Ele é grandão, mas ele é novinho Ele é bem danadinho Então a gente sempre tem que tá ensinando ele, né? Porque ele é bem danadinho, meus amores Então pra gente não ficar brigando com ele, tadinho A gente fecha lá Por isso que tem que lavar o quintal todo o dia, meus amores Junta o vento Entendeu? Aí tem aquele pé de manga ali na casa do vizinho, né? E junta o Pitoquinho Se cair, se o povo jogar um papel de mercado Ele vai lá, rasga tudo Entendeu? Qualquer sisquinha, amor Ele pega, ele pega a pedra É assim mesmo, né, meus amores? Mas enfim Aí a gente deixa eles dormirem ali na varandinha Durante a noite Durante o dia também Não tem horário específico, não Qualquer hora Que a gente colocou aqui Essas coisinhas aqui Porque já tava sol Aí eles tavam deitados ali no solzinho Aí o Bob agora foi dar uma voltinha, né? Que ele sempre dá uma voltinha dele E o Pitoquinho tá ali no sol E é isso Já recolhi aqui a roupa, meus amores Vou tá lá drobando com vocês Aí vou organizar a cama também Que ainda não organizei, né? E é isso Aí Igual eu falo pra vocês, meus amores Eu acho que todos youtubers, né? Influenciadores que gravam assim Pro YouTube também Sempre falam, né? Dona de casa não para E aqui é nós dois aqui em casa Eu e ele fazendo as coisas Mas serviço de zona de casa nunca acaba, né? Meus amores No tanquinho Eu vou tá levando essas roupas Drobando com vocês Ignorem o barulho do tanquinho Que faz barulho mesmo E vamos lá Depois eu vou voltar aqui Pra poder deixar a água descoberta, né? Aproveitar o sol Vamos lá Meus amores Ainda bem que a casa tá organizadinha Vocês viram no vídeo anterior Que a gente deu a geral, né? Aqui no quarto Lá na sala Então tá bem organizadinho E ainda bem, meus amores Que o tempo não tá muito seco Porque quando o tempo tá muito seco A casa não tem forno Meus amores Aqui cai muita terra Muita terra mesmo Muito, muito, muita terra Vou tá aqui Nem vou abrir a janela, meus amores Tá muito frio Eu não sei na cidade de vocês Igual eu falei pra vocês naquela hora Mas aqui tá um frio, meus amores Vou tá drobando as roupas agora Pra mim tá Organizando a cama também Meu marido já almoçou, tá bom? Então vamos lá Obrigado Obrigado Pronto, meus amores Já guardei as roupinhas do meu marido E era pouca roupa também, meus amores Igual no vídeo anterior Eu mostrei pra vocês Era bem pouquinha roupa Tá bem organizadinho Graças a Deus E essas aqui são as minhas Né? A maioria aqui, meus amores É tudo blusa Mas só que eu não uso Entendeu? E tem um monte de blusa rasgada Que eu tenho que jogar fora Tem um monte de vestido rasgado Alguns dá pra costurar Outros não, né? Mas ficou assim Eu uso mais esses daqui de cima Tá vendo? Usa em casa mesmo Enfim, tá organizadinho Minha bonequinha tá ali Que a minha mãe me deu Meus amores Deixa ela aqui pra ela Não pegar muita poeira, né? Eu amo essa bonequinha Minha mãe me deu Uma mini bonequinha Meu sonho é comprar uma bebê reborn Um dia eu vou realizar esse sonho Meus amores Vocês vão ver Enfim, vamos lá, né? Agora, meus amores Eu vou estar aqui organizando a cama Vou levar esses paninhos lá pra cozinha, ó Porque é de lado da gaveta Dentro do armário E esse edredom aqui, meus amores Foi minha irmã que me deu Só noite tive que usar ele Porque tava muito, muito frio De dia tá Imagine de noite Tava muito, muito frio Aí, meus amores Ele tem os dois lados Tem assim E assim E não tá 100% assim, claro Porque o dia que a gente lavou, né, amor? Meu marido colocou de moio E lavou ele no chão Porque A gente não tem máquina Por isso que a gente não usa Minha irmã me deu Mas só que a gente quase não usa Porque não tem máquina pra lavar E o tanque, infelizmente, não bate ele, né? Enfim, vamos aqui Tá organizado aqui na cama Tá? Tchau 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 Meus amores Vocês acreditam que é 7 horas já E eu não fiz mais nada Depois que eu recolhi a roupa Vocês viram que eu drobei e guardei E eu não fiz mais nada, meus amores Aí a gente ficou ali no seu fácil assistir novela Comemos bolachinha de maisena, né? E ficamos Vou fazer janta agora, meus amores Ela tá limpando o fogão Lavando aquela docinha ali E pensa, meus amores Num frio que tá aqui Eu acho que de madrugada vai tá pior E tô sem palitoca Como eu falei pra vocês Não tem palitó Eu preciso Eu falo com meu marido Eu preciso ir em algum lugar A pessoa acha um palitó pra mim Porque, olha É difícil Tá muito, muito frio Então eu acho que vou fazer Um baiãozinho de dois E um macarrãozinho Branco Só com uma sardinha mesmo Alho Vou mostrar pra vocês Agora o que eu vou fazer É bem gostoso também Então vamos lá, meus amores Nossa, eu tô congelando E quando tá frio assim Meus amores Não tem muito conteúdo pra fazer Porque o frio atrapalha Porque tudo tem que mexer com água A casa tava organizada, né? Como vocês viram Que a gente organizou, né? Naquele vídeo anterior Passou pano, tudo Então agora eu só vou tá Fazendo a janta Agora que já é sete horas Meus amores Então vamos lá Acompanha aí, tá bom? Eu vou, meus amores Dar uma limpada aqui, ó No fogão Pra colocar já a água do macarrão Pra ferver, né? Então vamos lá, meus amores Acompanhem Espero que vocês gostem Meu amor do vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever Tá bom? E comentem bastante, meus amores Que eu não tô Mando ler o comentário com vocês Ativa o sininho das notificações Pra vocês que estiverem caindo aqui De paraquedas Sejam todos bem-vindos, tá bom? Então vamos acompanhando aí, meus amores Acompanha aí, meus amores Meus amores Eu já coloquei a água ali Macarrão Aí, meus amores A única coisa que eu coloco na água É sal Coloco mais uma água Salzinho, ó Tá? E a água da torneira, meus amores Tá um gelo Meu marido fazendo assim na câmera Só eu mesmo É o frio É o friozinho Botando pra mim Nossa, pra água ferver E vamos lá, meus amores Tá lavando a louça agora Com frio ou sem frio, né? Tem que lavar Tá bom acompanhando aí, meus amores E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no baião de dois e no macarrão, que eu vou fazer um macarrãozinho, eu gosto de colocar alho e cebola no macarrão. Eu gosto de fazer um macarrão branco, sem molho. Às vezes eu coloco molho, mas é raro. A gente gosta do macarrãozinho branco. Mas não tem cebola, então eu vou colocar só o alho mesmo. Aí a água já tá fervendo. Vou colocar o macarrão e já fazer o nosso baião de dois. Aí já vou tá colocando o nosso macarrãozinho. A desastrada, como sempre, né? Eu mesma limpo o fogão e eu mesmo sujo. E aí? E aí? Eu vou dar uma mexidinha aqui, ó. Fazer muita, não sobra muito. É. Só pra gente jantar. Vamos voltar a fazer o nosso baião de dois. Vai acompanhando aí, meus amores. Vou colocar aqui a panela, pra esquentar, né? Aí, meus amores, eu vou tá colocando a gordura de porco, olha. Sabe? E de vez em quando a gente contratou assim, né, amor? Aí ele faz, porque olha, tá tão caro mesmo, e ajuda bastante aqui. E fica tão gostoso, meus amores, um gostinho tão gostoso. É, vou ter que colocar mais um pouquinho. Coloquei porco. Meu marido, meu marido, tá ali, distraído, eu não tinha de toque. Não sei se vocês têm mania, eu tenho mania de ficar batendo assim na panela. Ela tá já colocando o alho. Meus amores, tô magoada. Eu tava colocando o alho, tudo na panela, tem gente que colocar a gordura de porco. Mas, você não acordou de gravar. Já é a segunda vez, hein, meus amores. Não sei o que é isso. E aí, meus amores, depois que tiver pronto o macarrão, aí eu mostro pra vocês, eu volto, tá? Eu mostro o temperinho que eu vou colocar, a sardinha, tudo certinho. Agora, eu vou abrir a sardinha, fermentar o sal com arroz. Vou abrir a sardinha e tirar os espinzinhos, né? E aqueles negocinho que tem no meio, não gosto não. E olha, meus amores, a desastrada, ó. Eu mesmo sujo o pulmão. Nossa, meus amores, levou um cesto agora, meu celular, levou um tombo. Meu marido, ele abriu a nossa sardinha. Tá falando que é da hora que tem um negócio, né? Rondando aqui. Igual, a gravação já parou duas vezes. O celular caiu, mas enfim, né? Deus tá aqui, meus amores. Deus tá com a gente, nem o inimigo vai me atingir, não. Vamos trabalhar? Eu tô abrindo ali a sardinha e eu vou temperar o macarrão com vocês, tá bom? Meus amores, agora eu tirei a sardinha. Vou tá amassando ela agora, né? Amassando ela com o garfo. Eu acho que pega mais temperinho, fica mais gostoso. Do que a inteira, né? Aí eu aproveito o olinho também, meus amores. Não joga fora o olinho, que é gostoso. Meu marido vai escorrer o macarrão. Enquanto eu faço uma coisa, não tá fazendo nada. Não joga fora o macarrão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que eu tenho dois tipos de ansiedade, eu tenho uma que não come, quando eu quero assim, comprar alguma coisa e não consigo, aí eu não como. Mas quando eu fico nervosa com alguma coisa que tá dando errado, aí eu como, eu não entendo. Mas enfim, meus amores, o macarrãozinho ficou assim, pense num macarrãozinho gostoso, ficou uma delícia, meus amores. Meus amores, aqui é o baião de dois, eu tava gravando pra vocês, mas tá dando sem espaço, sei lá, vocês acreditam? Por isso que tá parando os vídeos, tá quase pronto. Eu já fiquei nervosa, meus amores, que eu já tô até comendo, ó. Vou ter que dar uma mexida aqui, meus amores, vou ter que finalizar o vídeo com vocês, tomara que eu consiga arrumar aqui o celular do espaço, né? Fiquei até triste agora. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo, infelizmente vou ter que finalizar por aqui, mas esquece de deixar o like se vocês foram por aqui, se tiver querendo esse paraquedas, sejam todos bem-vindos, comentem bastante o que vocês estão achando do vídeo, tá bom? E é isso, meus amores, obrigado pela presença de todos, mais um dia, né? E até o próximo vídeo, eu vou ver se eu consigo, meus amores, aqui arrumar o celular, tá bom? Então é isso, meus amores, um beijão, ó, no coraçãozinho de vocês. E até o próximo vídeo, tchau!